E aí, pessoas! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Pra você que não me conhece, eu sou a Fran Japa, já vai deixando o seu like e se inscrevendo aí, beleza? Pessoal, chegou o dia do retorno da Helena, para a gente ver se ela está ou não esperando filhotinhos. Gente, olha, eu vou confessar pra vocês. Ontem eu tive quase certeza que ela tá de cria. Por quê? Porque eu coloquei a mão na barriguinha dela e tinha um calombinho assim, sabe? E depois sumiu o calombinho, então... Ou seja, pode ser que seja filhotinho. Gente, ó, vai com calma, tá? Ninguém me escuta. Oi, Helena. Deixa a mamãe falar pra você. Se você estiver de cria, você não pode fazer essas coisas, amor. Você tá entendendo? Ai, ai, a marmotinha ali atrás. Olha, gente. Fala oi, marmotinha. Oi, gente. Como vocês estão? Já deixaram com vergonha, metendo a câmera na cara dela. Olha como ela tá bonita, gente. Ai, meu Deus. Eu tô rindo de nervoso, porque... Agora, que horas são? Você tá com o seu celular aí? Tá marcado 11 horas. 9 e 8. Será que a gente tá ansiosa, Marcelo? Então, a Fã até mandou mensagem pra mim quando ela sentiu o filhinho dela. Gente, sério. Ela não tava aqui em casa. Eu falei... Gente, olha só. Eles tão pegando fogo. Meu Deus, Damon. Meu castelo, galera. Pega, pega dos dois, hein? Meu Deus, Damon. Gente do céu. Damon, o que é isso? Para de ser arteiro. Não paro, mamãe. Não! Damon! Não! Damon! Volta. 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 Só queria brincar, mamãe. Ele não cansa de tentar dar fuga, né, Damon? Era só brincadeira, mamãe. Ué? O que tá acontecendo? Olha lá, o izinho. Ah, pronto. Pronto. Você aguenta, Marcelo? Quer ver? Ô, izinho. Vem ver. Olha lá. Tá vindo o izinho, ó. Ó, o izinho vindo lá. Nossa, mano, eu tô comendo hoje. Gente. Coisa que não deu pra subir. Eu vou lá chamar o izinho, quer ver? Quer ver? Ó, tô indo chamar o izinho, tá? Tchau. Era trollagem, mamãe. Volta aqui. Deve. Cuidado com ela. Deve. Meu Deus, Deve. Não. Parou. Eu não tomei. Ela quer mais. Deu louco. Fih, ela não pode, Fih. Ó. Se comporte. Se comporte. Você tá mofinha agora, tá bom? Tá? Uhum. Você aguenta isso, Marcelo? É escuro. Olha aí, cheio de baba. De flor. De flor. Olha isso. Cabeça da Helena tá babada por causa dele. Você viu? Vamos ver se ela deu. Cheio, Fih. Deve. Ai, que barrigão. Olha, a mãe tá vendo? As tetinha dela tá gordinha, Marcelo. Bem aqui onde eu senti, tá vendo? Tava meio assim. Aham. Você. Ei, parede. Falou sozinha. Vai ter que rapar de novo aqui, né? A barriguinha dela. Olha que palhaçada. E deixa eu falar. Falaram que os cachorrinhos ficam aqui, ó. Tá vendo? Foi bem onde eu senti. E ela tá ofegante, né? Ela tá. Tá certo que ela tava brincando agora. Mas vou assim. Tá adorando o carinho da barriguinha. Deixa eu ver. Ai, mãe. Do céu. Esperando o grande momento, né, Marcelo? Tô aqui recebendo um carinho da marmotinha. Olha lá o outro. Pode ouvir falar com ela que ele vem. Vem, Tia, vem. Vem também. Ô, Fia. Eu tô com a outra mão ocupada, mãe. Meu Moizão Gandhi. É, o Moizão Gandhi da plantinha. Galera, a marmota tá ali arrumando a bonita. Foi dele. Vamos. Vamos no pital, mãe. Aqui, Fia, ó. O grande problema, né? Que a gente não aguenta a bonita. Vem, vem, vem. Sobe. Eu não quero, mamãe. Gente, ela não gosta de carro. Ela não gosta. Vem, Fia, vem, ó. Ela achou que ia passear pra lá. Má, entra lá dentro pra ver se ela vai atrás de você. Vem mesmo, vem. Vai lá com a marmota, vai. Vem. Sobe. A força da gata. Meu Deus. Foi, amor. Foi. Vem, mãe. Vai mais pra lá. Pronto. Hoje ela tá de pezinha ali, sentada. De pé. Tô indo bem devagar porque pra ela não passar mal, né? Ela tá gostando, curtindo a vista. Chegamos, minha princesa. Quem tá ponta? Quem que tá ponta, mãe? Já estamos aguardando, galerinha. Volto já na ultrassom, hein? Que tal. Muévre. Muévre. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto